Vocês vão fazer uma live rapidinha Eu achei que eu ia jogar o dia inteiro hoje, mas eu fiquei vendo um vídeo no YouTube Fazer o que? E desce E agora que sobrou um tempinho pra jogar, faltando 15 minutos pra meia noite Então eu vou jogar Com o meu time 2 Amanhã eu acho que eu vou jogar outra coisa Amanhã eu acho que eu vou jogar o Deadfire Ou o Tartarugas Ninja Não decidi ainda Mas eu quero fazer umas lives mais alternadas É isso Falou Vamos jogar A gente não pegou uma bagunha aqui Ah não, deixa isso aqui Ó, quanta coisa a gente tá deixando pra trás Dagger Aqui, filho, ele leva isso Esse aqui Tá acordado, hein? Ah não Pega aí, eu peguei as coisas daqui Ah, não sei O saco tá brilhando, parece que não Peguei Não sei se tá sem a minha Ah, não sei Um... Ah, não sei Há, não sei Ah, não sei Ah, não sei Ah, ele leva tipo aqu Niye? O que é isso aqui? Onde era isso? Olha, eu não vim aqui com os outros. Olha, eu não vi isso por última vez. Que diabo é isso que foi? Eu não vi isso. Olha só, tinha mais um pedaço. O que é que passa aqui? Ah, por debaixo. Olha, eu não sabia disso. Que interessante. Caramba, tem um cabelo de boblia aqui. Que tristeza. Sufante. Ah, tá. Entendi. Meu Deus. Ah, tem uma coisa pra cá. Tô com uma coisa pra cá. Tô com uma coisa pra cá. O que é isso? Esse cara é um salário. Qual é o meu saco? Que loucura. Que loucura. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a gente tem que pegar o botão. O que é o botão? Eu acho que é o botão. Eu não vou botar o botão, mas eu não vou botar o botão. Ele morreu que nem o cara lá do azul. Ele morreu que ele morreu que ele morreu. O que é que é que é que é? Oh, eu não mato? Eu não mato sempre. Ok. Ok. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 Eu me desculpe. Eu deveria ter... Stay com nós, irmão. Nós não somos inimigos. Sorrax. Certo. Quem é louco agora? Nós precisamos alertar o consul. Resolvimento é o que importa agora. Olha essa pele, é incrível. Ele veio daqui, olha. Olha. O que é isso? Um passeio segredo. Desde os tempos imperiales. Isso foi apenas um scout. Mais vai vir. Eles estão aqui. Eles estão voltando, fora. Nós precisamos ir. Pegue sua coisa. Para o passeio segredo antes de ter tarde. Beleza. Só vou amanhã um pouquinho. Deixa eu ver a informação. Ah, minha noite é quinze. É, pessoal. Salvei aqui. Essa aventura vai ficar para amanhã. Sinto muito. Já passou da meia-noite. Eu preciso dormir. Estamos com uma hora de live. Eu não ia fazer uma hora de live. Ia ser só quarenta e cinco minutos. Mas tudo bem, então. Hum. Bom. Então é isso, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigada por estarem acompanhando aqui esse... Revival. Do Solasta. É impressionante como o jogo ficou um pouquinho mais fácil. Com esses personagens. Não sei se eles são mais fortes. Que os outros ou se eu já sei jogar. É. Não sei. Mas... Tá legal. Uhum. Então... Até amanhã. Beleza? Não sei porque eu fiz isso. Tô com sono já. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.